Terminou a brincadeira na terra, ainda vai durar um pouquinho de tempo, claro Estou falando na linguagem profética, ainda tereis alguns 30 e tal anos Mas a brincadeira vai terminar na terra O Senhor vai recuperar tudo o que é seu Que se perdeu em Adão, aleluia Você que é de Deus, glorifique a Deus E aqueles são do diabo, começam a chorar O que é de Deus, alegra-se, oh Israel, oh bichinho de Jacó Porque o Senhor agradou em vos entregar o seu reino Mas ai da terra, por causa do pecado, ai dos pecadores É melhor vocês se renderem, porque o dono voltou para vir recuperar a sua terra, o seu reino Aleluia E agora a grande Babilônia, a prostituta, a meratriz E as suas filhas estão, aleluia, em alvoroço Porque eles sabem que vão perder o domínio de tudo Aleluia Eles vão perder o domínio Eu disse no princípio que eles dominaram, reinaram sem oposição E pensaram que isso iria continuar assim Olharam para o céu e disseram, oh Deus, onde estás? E agora? Onde estás? Até blasfemaram, zombaram Da morte de Jesus Profanaram o sangue Eu não vos falei Que um certo dia, Satanás olhou para o céu E começou a zombar De Jesus Cristo Na verdade não zombou de Jesus, porque ele conhece quem é Jesus Ele sabe Que ele não pode brincar com Jesus Mas começou a zombar Dos humanos Principalmente da igreja Que se diz ser de Jesus E ele não estava a zombar Do islamismo Nem do budismo Nem tampouco do hinduísmo Nem de outras setas orientais Mas estava a zombar do catolicismo E das igrejas de evangelho Que se dizem ser cristãs Aleluia E ele olhou para o céu e disse Jesus Jesus Eu gosto de ouvir A minha voz já saia bem Está tudo bem Fechado Jesus Tu morres na cruz Mas o teu povo Odeia a cruz E o estúpido religioso Que não conhece a Deus E vai dizer Que isso? Que isso? Que isso? Sim O diabo estava a falar certo Reconheceu Que Jesus morreu na cruz Sim E a morte de Jesus Levou todos a doblar O joelho diante dele Está muito mal Pois está escrito Jurou o Senhor Pela minha vida Acrescenta Todo o joelho Vai se dobrar diante de mim E toda a língua vai que? Vai confessar a Deus Pela minha vida Aleluia Agora E o povo que se chama Pelo nome do Senhor O diabo zampou O teu povo odeia a cruz E naquele dia Eu ouvi essas palavras E Deus me levou a ver Esse cenário E ouvir essas palavras Para eu me revoltar E eu comecei a chorar Comecei a chorar Comecei a chorar Como João chorou João chorou Porque não houve ninguém Que foi capaz Para tomar o livro Na mão daqueles Que estavam sentados no trono O livro selado Com sete selos Para poder abrir Os seus sete selos E João chorava Mas eu não chorei Porque o livro Não foi aberto Não Eu chorava Pela blasfêmia Pela zombaria Pela ignorância Pela brincadeira Da igreja E eu chorava Mas naquele dia O meu choro É como que eu estava a dizer Deus Eis-me aqui Envia-me a mim Eu vou acabar Com essa vergonha Da igreja Eu vou destruir Essa serpente Eu vou cortar A cabeça dele Eu vou lhe mostrar Que a morte de Jesus É a nossa vitória Que a cruz É a nossa vitória Aleluia Aleluia Pois está escrito Eles o venceram Acrescenta Pelo sangue de Jesus Pelo testemunho da sua palavra E não amaram as suas vidas Até que? Até a morte Sim eu amo A mensagem Da cruz Diga até morrer Até morrer Aleluia Eu a vou proclamar Diga Diga levarei Levarei Eu também Minha cruz Aleluia Até morrer Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Levarei Aleluia Aleluia Eu também Minha cruz Aleluia 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 Deus Que significa Não amar a vida Até o que? A morte É carregar a cruz E assim Pelo sangue de Jesus Pela palavra de Jesus E com a nossa cruz Venceremos o diabo E aí agora Nós não vamos olhar para o céu Vamos olhar para a terra e dizer Diabo E agora Onde está tua boca? Aleluia Porque Deus está a levantar homens e mulheres Que estão a carregar a sua cruz Aleluia Aleluia Acabou o evangelho Sem a cruz na terra O evangelho da graça barata acaba Na terra Eu não estou falando que vai acabar Vai permanecer Com o lixo deles Mas multidões e multidões Aleluia Vão levantar do vale Dos ossos secos Com as suas cruzes Para marchar na terra E dizer Sou o Senhor é Deus 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 E dizer Jesus 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 Eu Fio esse exército De homens valentes Terríveis Com rostos como Tisnidur de Panela Que marcharão na terra Como cavalos Emparelhados para a batalha E ninguém vai parar esse exército Ninguém Sobre a terra Eu vejo a China se levantar A China comunista se levantar Com as mãos santas Eu vejo O mundo árabe a dizer Jesus é o Senhor Eu vejo a Europa Católica Sim da Grande Babilônia Fria A dizer Sou o Senhor é Deus Eu vejo a África Eu vejo a África Atolada na idolatria E na tradição A dizer Jesus 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 Ouviu? Mas alguém teve que chorar E se revoltar E dizer Eu não aceito Essa brincadeira Eu não aceito Aleluia Brincar com a cruz Eu não aceito Brincar com o Evangelho Eu não aceito Que Satanás blasfeme Contra o meu Senhor E tomei atitude E marchei E tomei a cruz E segui E assim O exemplo de um homem revoltado Está a ressuscitar muitos Aleluia Em forte Rei da glória Toma o teu trono Toma o teu trono Toma o teu trono Em mim